Aqui da dispersão, eu vou conversar com o Carlos Máximo, ele é diretor de harmonia da Império da Uva, escola de Nova Iguaçu. A Império da Uva traz um enredo interessante esse ano, Andar com Fé Eu Vou. Carlos, conta um pouquinho pra gente, como é que vai ser esse enredo? Bom, o nosso enredo vem fazendo até uma, em virtude da pandemia que nós vivemos, né, que está no término, que deu esse desenrolar todo, mudança de datas de carnaval. Então, o nosso enredo, ele vem falando sobre Andar com Fé Eu Vou. Nós estamos aí, vamos dizer assim, falando sobre a nossa fé, buscando fazer com que as pessoas não desanimem que tenham fé. A nossa escola vai dentro do enredo. Nós estamos falando sobre a intolerância religiosa, sobre o racismo e Andar com Fé Eu Vou é esse enredo que nós escolhemos para apresentar aqui na Intendente Magalhães, tentando buscar o nosso acesso à série ouro, né, até porque no último carnaval nós ficamos em terceiro lugar, né, não subimos por três décimos, estamos aí buscando novamente o nosso acesso à série ouro, que hoje nós somos da série prata, né, aqui no Grupo B. Entendeu? Então Andar com Fé Eu Vou, buscando aí uma, vamos dizer assim, uma união do nosso povo, né, buscar mais, evitar a intolerância religiosa, o racismo. Tá certo, Carlos, obrigada! E aí, boa sorte para vocês, hein, boa sorte para o Império da Uva, que o desfile seja cheio de fé e que seja um sucesso. Muito obrigada!